Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Buda Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje como notícia é incrível, o novo presente da Plus já deve estar chegando em breve para todo mundo, exatamente. Presente Supimpa, presente Delícia, a Sony está com um novo serviço que ela está dando de graça por alguns dias e muito provavelmente vai ficar de graça para os donos da Plus muito em breve. Foquem na notícia, que é algo espetacular, presente grátis e a gente ama coisa de graça, tanto na Plus quanto também no PS4 e no PS5. Então meus brothers, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então bora lá! Exatamente meus amigos, quarta-feira e a gente acordou com uma notícia espetacular sobre um novo serviço da Sony, que já está de graça em alguns países como a Polônia e provavelmente vai chegar em outros também. É um serviço muito diferente, se liguem, é chamado de Playstation Plus Video Pass e ele foi publicado no site da Sony hoje, junto com uma descrição muito interessante. Se liguem, um novo benefício disponível por um tempo limitado na Playstation Plus, PS Plus Video Pass. É um serviço de teste ativo do dia 22 de 4 de 2021 até o dia 22 de 4 de 2022. O benefício da assinatura está disponível para usuários do PS Plus. Exatamente. Para quem não entendeu, é basicamente uma Netflix, onde a Sony vai colocar diversos e diversos filmes, séries, animês, desenhos, séries animadas, muita coisa. E você vai poder assistir. E olha que coisa mais incrível ainda, meus brothers, ele vai ser veiculado à sua PS Plus. Se você tem PS Plus, você terá o Video Pass Plus, como se chama Playstation Plus Video Pass. Isso é muito legal. E o mais interessante disso tudo, caras, é que meio que faz um combo com as notícias que estão sendo vazadas, deixa a gente muito feliz. Porque há pouco tempo disseram justamente que teríamos uma retracompatibilidade no PS5 e no PS4, teríamos um Game Pass, teríamos a PS Now, tudo isso daí. E tudo isso daí seria englobado por um serviço up do Game Pass. E que inclusive estaria ali esse serviço de streaming de vídeos, de filmes, de animes, de séries. Então, tá tudo andando. A Sony está com uma série de serviços excelentes saindo aí para a comunidade em 2021. Inclusive no vídeo de hoje, eu falei justamente isso. Que a Play at Home está vindo agora porque, infelizmente, a Sony teve alguns atrasos. Como quais? Como o lançamento do Game Pass, que seria para fazer frente ao Game Pass da Xbox. Lembrando, é claro, que o nome não vai ser Game Pass. Só que, como ela botou agora, Pass Plus Video Pass, eu acredito que seja algo assim, Pass Plus Game Pass. Literalmente, saca? Eu não duvido. Eu não duvido. E é muito interessante. Então, olha que coisa louca. Ele já está disponível na Polônia e, provavelmente, segundo vazamentos, ele irá vir para todos os outros países. Ele virá para países como o Brasil, consequentemente. Só falta esperar. Assim como a própria Funimation já está aqui no Brasil, mas, infelizmente, a gente não tem o aplicativo ainda, provavelmente, o tal do Video Pass irá vir, terá aplicativo e irá sair. Assim como a Funimation também irá sair, que a Sony mesmo já deixou claro isso aí. Vale lembrar que lá vocês vão ter vários lançamentos, vários filmes grandes, vários blockbusters. Posso citar três filmes aí fáceis de serem mencionados, como Venom, Bloodshot e Zombieland. Isso daí já está até mesmo na capa do próprio serviço. E eu fico muito hypado, porque, querendo ou não, a Sony, mês passado, anunciou que a PlayStation Store deixaria de oferecer conteúdo de TVs e filmes para compra ou aluguel ainda esse ano. Vale lembrar ainda que, a partir do dia 31 de agosto, o conteúdo vídeo não estará mais disponível na PS Store. Então, é uma substituição gradativa. A Sony, ela para de vender, para de alugar filme por filme e vai te cobrar uma assinatura, que, no caso, já está inclusa na PS Plus, para que você tenha direito a ver tais filmes. Espetacular, cara. Isso aí é muito bom. Isso é muito bom. Afinal, o que vale mais? Pagar R$30, R$40 por filme ou pagar R$150, R$140, R$120 na PS Plus anual e aí você ter direito a tal serviço também, né? Então, muito bacana, muito interessante. Eu espero que isso venha rápido para o Brasil. Lembrando, é claro, que, infelizmente, data, data para chegar aqui no nosso país ainda não temos. Temos somente a data da Polônia, mas como todos os serviços, assim, da Sony, em geral, seguem uma continuidade de país para país, talvez seja só mesmo um problema para conseguir entrar com serviço no país momentâneo, ao passar do tempo, todos esses outros serviços que ainda não estão aqui vão chegar no nosso Brasil também. Então, fica o grande questionamento. Se a Sony está tão focada no streaming, focada em serviços, focada em melhorar esse quesito que ela realmente, pode-se dizer, deixava a desejar, comparado a Xbox e até mesmo, talvez, a algumas outras produtoras, como a EA, que tem aquele EA Pass e tudo mais, agora, a Sony está reagindo. A Sony, então, ela vai ficar muito bem no mercado, porque ela já tem os exclusivos muito queridos, ela já tem uma PSN que hoje é muito boa, muito estável, você consegue jogar online, e agora, trazendo serviços, aquele grande questionamento que sempre faziam, e eu mesmo sempre fiz contra a Sony, que é, a Sony tem que ser mais pró-consumidor, esse grande argumento, ele cai por terra, porque agora ela está sendo pró-consumidor, ela vai deixar de ganhar na unidade do filme para ganhar na assinatura, ela vai deixar de ganhar, então, no jogo, em cada joguinho, 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 colocando, então, o serviço que vai fornecer para todo mundo muitos jogos por um preço muito mais acessível. Eu já citei aqui para a comunidade, o mais provável que a Sony venha com um serviço que tenha o preço de um AAA de lançamento, então, anualmente, você vai pagar R$250, R$300 no serviço, mas vai ter o quê? R$400, R$800 jogos, que é o que a gente gasta, mais ou menos, hoje, na PS Now também. Você consegue comprar PS Now anual e sai mais barato do que um jogo AAA edição Deluxe, e lá na PS Now, só que no Brasil, você tem acesso a mais de R$400 jogos. Se você estivesse na gringa, então, teria acesso a mais de R$800. Sony está de parabéns, eu tenho que elogiar quando é para elogiar, e agora eles botaram para, ó, descer a lenha, né? Bom, comenta aí a respeito desse novo serviço, Vídeo Pass é a nova brincadeira que a Sony traz para o seu PlayStation 4 e PlayStation 5. Muito legal. Espero que tenha gostado desse vídeo, caso tenha gostado, esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga o vídeo para ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri